Bem-vindos ao Esporte na área desta quinta-feira, dia 24 de março. A gente começa o programa de hoje falando de esporte de base. Neste momento vem acontecendo a seletiva do Ginasia de 2022 em Aracaju, em Sergipe. Tivemos ontem a finalização do judô e o Piauí saiu com seis medalhas, sendo um ouro, uma prata e quatro bronzes. A judoca Kayla Macedo foi a campeã em sua categoria na disputa da classe bronze. Só para explicar, o formato deste evento mudou e com isso a CBDE, que é a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, fez três classes de disputa. O ouro, a prata e o bronze. Como a Kayla perdeu na sua primeira luta, ela foi para a classe bronze e depois venceu quatro lutas, conquistando assim o ouro. Só quem passa para o Mundial é quem é campeão da classe ouro, né? Então ela foi campeã da classe bronze. Mesmo assim, um resultado importante para a atleta que já vinha de outro torneio importante. Uma semana antes, ela esteve no MIT Nacional, que é a seletiva para entrar na seleção brasileira de judô. Acabou ficando em sétimo lugar. Uma seletiva muito difícil, mas parabéns aí para a Kayla e também aos outros judocas que participaram do Ginaside. Essa seletiva envolve vários esportes. Os campeões de cada categoria, como eu já havia dito, vão representar o Brasil no Mundial, que vai acontecer na França. Já tivemos piauienses participando da seletiva no atletismo, tênis de mesa e judô nas semanas anteriores. E nas próximas semanas teremos xadrez, natação, luta olímpica, basquete, 3x3 e vôlei de praia. Agora mudando de assunto, vamos falar de River, porque ontem a equipe treinou no estádio Albertão, palco do próximo jogo contra o 4 de julho. A equipe venceu a última partida e quer engatar a segunda vitória consecutiva para respirar ares mais aliviados no estadual. O tempo fechado no último treino do River contrastou com o clima bom e descontraído entre o elenco tricolor. Isso porque a vitória do último domingo sobre o Fluminense devolveu a tranquilidade ao Galo, que permanece no G4 do estadual. Mas para o professor Wallace Lemos, a meta é alcançar o terceiro lugar na tabela, vencendo o 4 de julho nesta sexta. Nós estamos olhando agora para o terceiro lugar, nós vencendo, a gente vai conseguir ultrapassá-los em número de vitórias, ficando com a mesma pontuação. Então é dentro dessa linha que a gente está trabalhando, jogo a jogo, dada a importância da partida e da dificuldade que iremos ter. Mas o espírito está bastante elevado e a gente vai com a mesma simplicidade, com a mesma dedicação, buscar uma grande vitória. O clima de final que o jogo decisivo contra o time de Piripiri traz tem sido assimilado pelos atletas. Aqui é vencer ou vencer, porém, conscientes das dificuldades do adversário, já que o Colorado é a única equipe invicta de todo o campeonato. João Alagoano, o autor do gol da vitória sobre o Fluminense, sabe da importância do duelo. O confronto não vai ser fácil, o time do 4 de julho é muito bom, eles já estão no grupo onde estão os quatro, praticamente os três, né, os dois. Tipo, não vai ser um jogo fácil, entendeu? Não vai ser um jogo difícil. A gente está trabalhando essa semana forte para que sexta-feira a gente possa fazer um grande jogo contra eles e conseguir um resultado positivo, que é os três pontos. A gente tem essa consciência de que a gente precisa fazer um bom trabalho dentro de campo para poder sair com resultado positivo, né. Vai ser jogos difíceis, é finais, né, que a gente vai disputar e a gente está bem focado aí para que o resultado possa acontecer. Era um dos nossos objetivos dentro do campeonato a classificação. E passa por isso, passa por esses dois jogos e a gente vai buscar fazer o resultado, né, para que a gente possa conseguir a classificação. Então, o nosso pensamento é esse, que a gente vai buscar o jogo da melhor forma possível e conseguir sair com os três pontos. O palco de River e 4 de julho, nesta sexta, é esse mesmo, o estádio Albertão. E o Galo, acostumado a decisões, terá mais uma pela frente. A gente vê em três partidas aí que vencemos duas e empatamos uma, né, e temos mais esse difícil confronto. Lógico que o momento da competição fez com que a vitória no jogo passasse, no jogo passado contra o Fluminense, né, nos desse uma alma nova, um espírito novo em busca do G4, né, e isso aconteceu. E agora é manter o espírito elevado, com muita concentração, né, e principalmente com muita dedicação, porque sabemos da dificuldade, sabemos da imposição do 4 de julho, é a única equipe que ainda não perdeu, né, então é dentro dessa linha que a gente está trabalhando, para que a gente possa vencê-los e, consequentemente, buscarmos o G3, né. Vamos agora falar de futsal, porque além do campeonato metropolitano que está acontecendo neste momento, tem a equipe piauiense que vai se preparando aí para outro torneio, que é a Copa do Brasil, que vai acontecer já no próximo mês no Ceará. A Confederação Brasileira de Futsal divulgou os detalhes com as datas, horários e locais dos jogos da primeira fase. Campo Largo e ABB são os representantes do Piauí e a gente confere agora aí como é que estão esses confrontos, né. Na terça-feira, no dia 19 de abril, tem Ceará e ABB, né, local em Fortaleza, no ginásio Vozão. E na quarta-feira, né, no dia 20 de abril, tem a ADC Camel contra o Campo Largo, aí, em Cruz, na cidade, no município do Ceará. Aí, duas, a primeira fase, né, quem passar desse jogo vai para a segunda fase e, por consequente, nas outras fases, né, aí que tem esta competição, a Copa do Brasil, esta é a sexta edição do torneio e, mais uma vez aí, acontecendo no Ceará. Agora, vamos falar de um assunto muito importante, né, que é o transtorno muscular, que acaba sendo uma barreira para atletas ou pessoas que sofrem com os padrões estéticos e físicos. A barriga pode até ficar trincando de negativa, os bíceps totalmente em dia, mas, independente do corpo estar inteiramente musculoso, quem sofre de vigorexia ou distrofia muscular não tem essa auto-percepção e são obcecados com a ideia da aparência perfeita, o que pode ocasionar, em casos mais extremos, na utilização de esteroides. A vigorexia, ela foi identificada em 1993 pelo doutor Pope Júnior, que é um médico psiquiatra de Harvard. Ela causa um distúrbio de imagem corporal reversamente à vigorexia, ou seja, a pessoa, ela é musculosa e ela se vê magra. Hoje, toda a população, ela é expressa a essa ditadura do corpo perfeito. De que forma? Você liga a sua TV, seja nas redes sociais, tudo remete ao corpo. Só que muitas pessoas têm que identificar que cada um de nós possamos uma individualidade biológica. Muitas vezes, aquele padrão de corpo, para mim, se torna difícil ou quase impossível de adquirir, uma vez que cada ser, ele responde de forma diferente ao exercício. E outra coisa, nós não sabemos o que aquelas pessoas fizeram para ficar com aquele corpo. E é justamente essa incompatibilidade entre o corpo desejado e a própria imagem que leva a esse verdadeiro desequilíbrio emocional, com a propensão de quadros de estresse e ansiedade, como explica essa psicóloga. Tem um aumento do estresse, tem uma instabilidade de humor, a pessoa fica com uma fadiga, fica com um cansaço, elas são mais propensas a desenvolver ansiedade e depressão, justamente por conta dessa preocupação, e também acaba tendo uma dificuldade na alimentação, o que pode desencadear distúrbios alimentares. A vigorexia é um distúrbio de ansiedade, por vezes associado à ditadura do corpo perfeito. Daí a necessidade do diagnóstico precoce e acompanhamento adequado. Em algumas situações, se faz necessário ainda a utilização de tratamento medicamentoso e também psicoterápico. O tratamento através da terapia cognitiva comportamental tem muita efetividade, porque ele vai justamente trabalhar em cima dessa disfunção corporal que a pessoa apresenta, vai trabalhar também a questão da pessoa entender a patologia e quais os possíveis danos que ela pode causar, e procurar trabalhar também essa visão do que é um corpo atingível, aceitável e o que não é. Então, o correto é que você quer mudar seu corpo, quer realizar uma atividade física, procure um profissional de educação física devidamente qualificado e habilitado, para que ele faça a sua avaliação e a prescrição, consequentemente a orientação do exercício, que atenda às suas necessidades. Só para destacar que as imagens que vocês viram no começo da matéria são de atletas de fisiculturismo que treinam, que se dedicam para ter esse corpo, tem acompanhamento tanto de educador físico como também nutricional. Então, eles não estão fazendo isso sozinhos e não tem esse corpo também por conta de distúrbios. É um esporte e é um esporte também muito sério que tem toda uma dedicação. E o Esporte na área de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 5h10 da tarde. Até lá!